A Universidade Fevale promoveu a segunda feira de intercâmbio. O evento contou com apresentações culturais e orientações sobre viagens internacionais. A feira foi organizada pela disciplina de planejamento e organização de eventos do curso de Relações Públicas e pela Diretoria de Relações Internacionais. Comidas típicas, expositores e alunos de intercâmbio. Essas foram algumas atrações da segunda edição da feira. O objetivo foi proporcionar a interação do público e trocar experiências no exterior. Além disso, promover os centros de idiomas e de intercâmbio da Fevale. Nosso objetivo hoje é de estar divulgando a questão do intercâmbio. Qual é a importância de falar uma segunda ou uma terceira língua para adquirir experiência e aderir alguma coisa ao currículo. A gente convidou hoje, na verdade, nós temos oito empresas aqui na Rua Coberta. E a intenção de estar trocando experiências, trocando informações, o pessoal passando para os alunos. A gente tem um diferencial, que é o estande da Polícia Federal, colocando a questão de vistos, de passaporte. Então, o objetivo da feira é que os alunos venham, os acadêmicos e a comunidade em geral que foi convidada, a gente está vindo buscar mais informações sobre a questão do intercâmbio. Karina, que participou da primeira feira como organizadora e este ano está representando a Diretoria de Relações Internacionais, explica as diversas modalidades de intercâmbio que a universidade oferece. Com o objetivo de internacionalizar o currículo dos nossos alunos, professores, funcionários. Então, nós oferecemos intercâmbios de graduação, onde aluno passa um tempo, parte da graduação é feita no exterior, viagens de curta duração e intensivos de idiomas. Mas também tem outras modalidades, como trabalho no exterior, trabalho voluntário, que nós não oferecemos. E por isso a FEVAL organiza essa feira de intercâmbio todo ano, esse é o segundo ano, mas a ideia é que seja uma feira anual, para que essas agências, são os expositores que estão aqui, possam trazer outras propostas de intercâmbio. Foram disponibilizados serviços de orientações. Agências de intercâmbio apresentaram informações sobre passaportes, vistos, imigração e seguro-saúde. Participar dessa feira está, de certa forma ou de outra, levando para os alunos aqui da FEVAL as novidades dentro do universo do intercâmbio cultural. Atualmente as agências oferecem uma infinidade de programas e cursos, e é importante a gente aproveitar esse espaço da feira para poder levar para os alunos essas novidades todas que a gente tem. A aluna de intercâmbio Paola, que vem do México e está cursando arquitetura, conta o que mais gostou até agora aqui no Brasil. Acho que está sendo muito legal, muita diversão que você pode fazer. É uma grande experiência poder convivir com vários alunos de outros países. te deixa uma grande vivência, uma madurez e uma grande experiência de estudo. É muito legal estar estudiando em outro país, longe de casa. E é algo que você vai valorar para a sua carreira profissional em sua vida. O intuito da feira foi mostrar para os acadêmicos e público em geral que o intercâmbio é mais acessível do que parece. E existem três motivos que fazem as pessoas ficarem com receio de viver essa experiência. Um é cultural, não saber que pode. A feira está dizendo, olha, pode, existe, graduação, extensão, pós-graduação. A outra questão é idiomática. O teu problema é você ter insegurança de idioma? Pensa em investir tuas férias, vai para um destino perto, argentino ou chile, fica bem com o espanhol. Ou então vai para a Inglaterra. A gente tem mandado muito para a Inglaterra porque não tem a questão do visto lá e nossos professores acompanham. Para inglês, melhora teu idioma. E a outra questão é financeira. Uma viagem de estudo, se a tua ideia é ir para fora, não se realiza imediatamente. Então, participar de uma feira como essa vai te ajudar a você criar as tuas metas. Então, a gente vai te ajudar a você criar as tuas metas.